Música Tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas Para mim são bonitas demais Olha essas aqui, preciosas Mas para mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando E passeando em seus Como é que ele chama? Pés As babatonas no João Pernas são feitas para andar dançando E para passear lá na Como é que ele chama? O mar Poder andar, poder correr Vem todo dia O seu nascer Eu quero ver Eu quero ser Seu destino O que eu daria Pela magia de ser humana Eu pagaria Por um só dia Poder viver Com aquela gente E conviver E ficar Fora dessas águas Eu desejo Eu almejo Este prazer Eu quero saber O que sabe lá Fazer perguntas Eu vi respostas O que é fogo O que é quem vai Lá eu vou ver Quero saber Quero morar Naquele mundo Cheio de ar Quero viver Não quero ser Mas eu vou ver Legenda Adriana Zanotto